E aí galera, beleza? Então, hoje mais uma review pra vocês E a review é do Ruka Fina Frostberry Bom, esse fumo seria o fumo que é pra competir com Com o Blue Mist da Starbust e o Barra Blue da Social Smoke Bom, vamos ver Vou mostrar como que eu faço no Alien, terceira geração Aqui o fumo, o corte é o típico Ruka Fina Um corte médio, pequeno médio Ele é bem melado A coloração é marrom claro Bom, vamos lá Vamos montar Aí o cheiro eu vou falar quando estiver fumando Podem ver que eu tô com um fork meio grande, né? O garfo Perdi o meu, aí eu Eu roubei da minha mãe, entende? Roubei não, né? Peguei emprestado Depois eu devolvo, quem sabe Borruca Fina no óleo não tem muito segredo não Não é igual o Tangiers que você pode prensar Pra dar mais gosto e duração Porque o Tangiers ele aguenta bastante calor, né? Não que você aqui não aguente, mas Aguentar assim num funel raso e Com muito fumo É meio difícil Porque a proposta dos dois fumos são diferentes, né? Acabando já Tá bom já Já sobrou praticamente Dois roches Dá pra fazer Isso aqui Tá bem soltinho Dá aquela prensadinha de leve Só pra Não encostar no alumínio Bem suave mesmo Tá bom? Tem um galinho aqui O alumínio Rain Ops Heavy Dirty Alumínio duro Ótimo pro óleo O segredo é esticar muito bem Aqui você pode apertar com força mesmo Não rasga de jeito nenhum Pensar que lá no salzinho Isso aqui é o alumínio de cozinha deles, né? Eles usam Esse Reynolds é pra cozinha Não é pra arguir Mas caiu como uma luva Passo o dedo Pra ajudar o alumínio a não descer Você pode também passar o Fire Puncher Curação padrão Faço três fileiras de Furos até o final Pra ajudar a passar o calor do fumo No fumo Ajudar a cozinhar Pra ele não torrar de vez E vários furinhos Que ajudam o carvão a não apagar Manter o carvão aceso Não fica com aquelas crostas pretas igual Muita gente tem problema com o carvão de coco E bota no roche e já apaga Já Acho que é uma das maneiras pra solucionar isso E aí Bom, rochei pronto Vou Pegar os carvões lá que estão acendendo e Volto fumando, beleza? Então até logo E aí galera Voltei Tô com a arguiria pronta aqui Vamos ver Relembrando O Café na Frostberry Fumo O meu cheiro dele É um cheiro Doce Não chega a ser tão enjoativo Ele tem um toque fresco Mas não Na minha opinião Não é de menta Parece que a fruta Em si É fresca O blueberry em si é fresco Mas também pra mim Não lembra tanto o blueberry Igual já tomei O blueberry da roca fina De jeito é diferente Mas é bem gostoso Também não tem Nada a ver com O blue mist Ou o barra blue Que seriam os fumes que Esse fumo Entrou pra competir No mercado Mas o cheiro é bem interessante E gostoso Bom, tô com O meu camanja Três coconaras Wind cover E mangueira face rose Tô fumando Faz uns 20 minutos Vamos ver Das considerações dele Bom Um fumo que Porque do que parece É muito fiel O cheiro É difícil a gente ver Isso nos fumes Que a gente encontra Por aí Geralmente é um cheiro Muito bom E o gosto Deixa de desejar Mas isso é bem É bem fiel É realmente Ele não tem Um toque de menta Tem uma refrescância Essa refrescância Tipo de ser um Um Do frescor Da fruta Ser uma fruta fresca Não é tão doce Ao ponto De ser enjoativo Mas não Fumo também Esse fumaceio Que geralmente Fumaceio de blueberry E uva Ele Enjoo com o tempo Igual com o seu Com o blue mist Comigo Não foi com o tempo Que eu enjoei Foi pelo gosto mesmo Deixou de me agradar E Também lembra bastante O Alphaker Golden Black grape Da linha Golden Da Alphaker A uva roxa Pra mim Na minha opinião Esse fumo Um pouco mais puxado Pra uva roxa Não pro Mirtilo Que seria A fruta Do blueberry Mas É um excelente fumo A qualidade Da marca Também ajuda Bastante É Pra mim Ele vale Uma nota Excelente 9 9,5 Um fumo Bem legal Pra experimentar Você que vai importar Pode Pode pegar ele Que Vai gostar Sim É difícil Enjoar Assim Nas primeiras Só Fumando gradualmente Ele Não fumando Constantemente Bom Isso aí Então Fica a minha dica Pra vocês Também acesse O nosso fórum Tem muita informação Lá Pro pessoal Que está começando Nesse hobby E Também no youtube Se inscreve Nosso canal Aqui em cima Que você vai receber Nossas atualizações De vídeos E clica Em gostei Aqui embaixo Aqui Pra ajudar A divulgar Nossos vídeos E fazer com que Esse hobby Cresça Que as pessoas Tenham informação Real Do que é o Arguilho Não tenha Não sejam Ignorantes Quanto ao Assunto Então É isso aí Galera Então Forte abraço Fique com Deus E até a próxima Sexta-feira Vou estar postando Agora no lugar Do Spider Como ele disse Em uns vídeos Atrás Em torno de férias Foi viajar Lá pra Minas Está incomunicável Lá E é isso aí Beleza Também estou voltando Com força total A invasão de novidades Que eu tenho Agora que acabou A faculdade Beleza Então valeu aí E até a próxima